Fala aí galera, mais um novo react aqui pra gente falar de um carro do grupo Volkswagen A gente tá falando do Bentley Bentayaga Ah, Rasinha, mas esse carro já foi lançado Sim, queridão Mas aqui a gente tem uma versão nova Uma versão super luxo Motherfella, meu A gente tem aqui, ó, Azuri First Edition Vamos pro vídeo logo aqui, sem enrolação Vamos ver o carro Meu, esse Bentayaga é muito lindo Ele é o SUV da Bentley A Bentley era uma marca que tava meio esquecida do mercado, certo? E aí a Volkswagen foi lá, comprou ela Fez uma nova linha de produtos pra conquistar o público E aí chegou o Bentayaga, que é um SUV Só pra vocês terem ideia, né? A Porsche só foi salva mesmo da crise quando eles lançaram o Porsche Cayenne Então o SUV é símbolo de salvar as empresas Porque é um estilo de carro que vende mais, tem mais apelo E nada vai ser diferente para o Bentayaga Olha esse farol dianteiro Ele parece cristais de diamante Os caras fizeram um trabalho nesse farol dianteiro Sensacional É muito bonito esse carro Alguns pontos interessantes sobre o Bentayaga Que você precisa saber Bem, ele pelo ser o carro do grupo Volkswagen, né pessoal? Ele tem o motor da Lamborghini Urus Porque, obviamente, a Lamborghini também já é do grupo Volkswagen, né? Audi e tudo mais Bem, o motor é um V8 Biturbo Agora, diferente da Urus que tem mais de 600 cavalos O Bentayaga tem 550 cavalos É um V8 Biturbo Bacana? Um ponto interessante que a galera gostava do Bentley É que o Bentley usava motores W12, né? Então, esse aqui não tem esse motor Justamente porque eles começaram a utilizar Linhas de produtos dentro do grupo Volkswagen Ou seja, você tem ali o motor da Urus O que não é nada mal, né? Bem, as rodas desse carro são de aro 22 E são 10 raios Eles especificam isso no release deles Olha a roda aqui, olha Até apareceu a roda aqui Olha que massa, cara São 10 raios totalmente cromados Em liga leve E é uma roda muito bonita Olha esses cravejados aqui Ficou muito legal mesmo O Bentayaga é uma marca considerada de extremo luxo Então, a gente tem uma cabine interna muito legal nesse carro Só pra vocês terem ideia Esse carro tem o melhor sistema de som do mundo Com 1720 watts Através de 20 colunas 20 colunas, cara 1720 watts Imagina você assistir um, sei lá, um James Bond dentro desse carro Inclusive tem as telinhas atrás, né? Você tem ali o multimídia na frente Que obviamente tem Apple CarPlay, Android Auto, Comando por Voz e tudo mais E você também tem as telas atrás Ou seja, quem vai atrás ele também pode assistir um cinema irado Olha o acabamento desse carro Olha a costura ali São duas cores, né? Você tem a costura aparente Todo e qualquer ponto dentro dele é cromado Olha o interior desse carro, cara É muito bonito É sinônimo de riqueza, né galera? Sinônimo de riqueza Atrás os bancos, eles inclinam assim mesmo pra você ter conforto Então, por exemplo, se você colocar esse Bentley aí pra um chofer dirigir, né? Você vai poder ir lá mais confortável Reclinar o seu banco Ser um cara bem tratado dentro desse carro Olha só, ele tem um joystick que você tira E ele consegue controlar o banco Então ali você tá ali atrás Tira esse joystickzinho E aí você consegue controlar os ajustes de banco Fazer massagem, ventilação Inclinar, declinar Botar pra frente, pra trás Através desse joystick Cara, que legal Parece mesmo uma limousine Olha que bacana o banco descendo Olha a TVzinha ali que eu falei Tá vendo? Ela ajusta pro cara que vai atrás Meu, sensacional, né? Sensacional Bem, são outros pontos muito legais desse carro também Que tem um teto Com mais ou menos uns 30 LEDs Em perfurações bem finas Pra simular como se fosse um céu estrelado Então você também tem essa parada muito louca nesse carro aí De luxo, né? O preço dele, galera Não agrada muito, né? Apesar de todo esse Digamos assim De todo esse luxo O carro custa 187 mil dólares E aqui no Brasil Ele chega na versão normal Por 2 milhões de reais Ou seja É só pra quem tem dinheiro mesmo, né? É pra aquele cara Que usa o iPhone sem capinha Que o cara se quebrar o iPhone E compra outro Não é Pra gente meros mortais Tá aí o vídeo da Bentley Ficou muito legal esse carro Essa edição é muito legal Comenta aqui embaixo Se você gosta da marca Bentley Se você acha o Bentayaga Um produto que deu certo E se você gostou dessa edição especial Chamada Azuri Bacana? Comenta aqui embaixo Que a gente responde pessoalmente Eu vou ficando por aqui, pessoal Mas antes disso Se inscreve no canal Usados BR Ativa o sininho Pra receber notificação De quando tem vídeo novo E também nos siga Em nossas redes sociais Eu fico por aqui Até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau.